Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer essa luva sem dedos em crochê usando o fio batique. Essa luva é muito bacana para quem estuda, tem que escrever, para quem trabalha bastante com computador, também pode digitar sem problemas, para mexer no celular, para a gente crochetar com mais facilidade, pois fica com os dedos livres. Enfim, é uma luva bem bacana para diversos tipos de trabalho, porque você pode movimentar os dedos com facilidade, porque a luva com o dedo já te deixa um pouco mais restrita algumas atividades. E a sem dedo não, ela aquece bem a sua mão e te deixa com a parte dos dedos livre. Bem pessoal, confiram a seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula. Para fazer a nossa luva, eu vou usar o fio batique, agulha para crochê número 3 a 3,5. O batique ele vem com 360 metros, então você vai trabalhar alguns pares de luva com apenas um novelo, ele rende bastante. E eu vou deixar aqui, em cima no vídeo, o link do Mega Armarinho, onde você encontra cores variadas do batique. Bem, agora que nós já temos a lista de materiais, já podemos dar início à nossa aula. Inicio a nossa luva pelo punho. Então, eu venho, faço 34 correntinhas, deixo aqui o cordão de correntes bem retinho para que ele não fique torcido. E fecho com um ponto baixíssimo. Então, tenho aqui a abertura do punho. Agora, eu trabalho a primeira carreira fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Cada correntinha da carreira de base, um ponto alto. Eu volto para darmos início ao desenho da barra, fazendo a barra da nossa luva. E já falar quantas quantidades vamos prosseguir até começar o desenho do ponto na base. Primeira carreira em ponto alto já finalizada. Agora, nós vamos começar a trabalhar o desenho da barra. Então, aqui eu subo três correntes. No próximo ponto, eu passo a agulha por trás do ponto. Estico bem a laçada e faço um ponto alto em relevo. O próximo eu vou fazer normal. A gente também poderia fazer a barra pegando um pela frente e um por trás. Essa, como eu quero um relevo menor, eu vou fazer um ponto alto pegando normalmente. Sempre abrindo aqui um pouquinho, porque como a gente faz o relevo, o fio passa por cima do ponto. Então, às vezes ele esconde o pontinho ali atrás. Então, sempre olhando pra não deixar, não pular nenhum ponto. Fiz um alto, agora faço um alto em relevo. Um alto, próximo, um alto em relevo. Na próxima carreira, onde eu tenho alto, eu faço alto. Onde eu tenho relevo, eu faço relevo sobre relevo. Alto, relevo sobre relevo. Alto sobre alto. E eu vou trabalhar dessa forma por quatro carreiras. Então, eu já conto a primeira como uma. Estou iniciando agora a segunda, a primeira da barra mais segunda no total. E caminho até completar quatro no total. Então, uma, duas, três e quatro. Depois eu volto pra iniciarmos a base da luva. Finalizei as quatro carreiras do punho e parei aqui bem em cima do ponto alto. De um lado eu tenho relevo, do outro também. Então, aqui em cima do ponto alto, eu subo as três correntes, que eu conto como o primeiro ponto. Faço um ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos em cima do ponto alto. Eu pulo o relevo, venho no próximo e faço no próximo ponto, que é o ponto alto. E faço dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base, ou seja, bem em cima do ponto alto. Pulo o relevo, sobre o ponto alto, faço dois pontos altos juntos nesse mesmo ponto. E assim nós vamos percorrer toda a carreira, sempre pulando o relevo e fazendo os dois pontos altos juntos sobre o ponto alto da carreira de base. Finalizei a primeira carreira da base. Agora nós temos, então, os bloquinhos com dois pontos altos. Eu vou trabalhar agora fazendo aqui mais uma carreira de bloquinhos, os dois juntos, sempre dentro, entre um ponto e outro, do bloco da carreira de base. Então, eu venho aqui, puxo a laçada entre os pontos, prendo as duas e faço mais duas correntes. Esse é o primeiro ponto alto. Volto entre os dois pontos e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com dois juntos entre um ponto e outro do bloco da carreira de base. Olho e vejo aqui o bloco. Um, dois pontos. Entre eles, trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Notem que nós não fazemos correntinha nem entre os pontos, entre os dois do bloco e nem pra pular de um pro outro. E dessa forma aqui, nós vamos trabalhar por quatro carreiras. Então, nós temos uma já finalizada, estamos iniciando a próxima e as outras duas seguintes serão exatamente igual essa segunda que nós estamos fazendo. Sempre fazendo bloco sobre bloco, os dois pontos altos juntos entre um ponto e outro da carreira de base. Já fiz as quatro carreiras, agora eu venho, passo a agulha aqui entre os dois pontos, entre os dois pontos, prendo as duas laçadinhas, faço duas correntes. E eu vou trabalhar aqui até faltarem quatro bloquinhos. Um, dois, três, quatro. Pro final, onde eu já vou fazer a separação aqui do dedo e subir a parte reta que ainda vamos trabalhar. Então, eu venho, ó, trabalhando, seguindo o mesmo ponto até restarem quatro blocos pro finalzinho da carreira. Onde eu volto, trabalhamos a divisão e depois vamos dando continuidade. Faltam aqui quatro blocos pro final da carreira. Então, eu viro o meu trabalho e volto agora do lado avesso, trabalhando da mesma forma, seguindo os blocos, eu passo a agulha dentro do primeiro, fecho a laçada, faço duas correntes e um ponto alto. Então, terminei o primeiro bloco. Venho dentro do próximo, faço dois pontos altos. Dessa forma, eu caminho até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira, agora eu venho, conto uma, duas, três correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei a carreira, viro pro lado direito novamente e vou fazer uma carreira toda em ponto alto. Subo as três correntinhas, pois aqui já vamos fazer a barrinha de acabamento. Então, venho, venho no próximo ponto e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Agora, na parte de cima do ponto, não entre eles. Então, pegando sempre agora, dentro aqui, ó, na cabecinha do ponto, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base em volta de toda a carreira. Aqui, nós já ficamos com a abertura pro dedo, ó. Que depois nós vamos trabalhar o acabamento aqui em volta também com a barrinha. E olha só, agora eu vou trabalhar aqui essa carreira, fazer uma carreira da barra, que é a carreira do acabamento, e depois fazer a carreira em volta do dedo. Finalizei a carreira em pontos altos e agora, como nós já fizemos lá na barra, no punho, nós vamos trabalhar aqui também. Então, subo as três correntes, próximo ponto, um ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto em relevo. Trabalhando dessa forma em volta de toda a carreira. Depois, nós já vamos cortar o fio, arrematar ali, e trabalhar o acabamento aqui na parte da abertura do dedão. Finalizei a carreira e olha só que bacana a nossa luva. Agora, eu vou dar o acabamento em volta da abertura do dedo. Bem, aqui na parte da abertura do dedo, eu vou fazer uma carreira em meio ponto. Então, eu venho, prendi um ponto baixo, faço uma corrente. E eu caminho aqui fazendo um meio ponto pra cada ponto de base sobre os blocos. Fiz um meio ponto pra cada ponto do bloco, cada ponto alto da base, na parte reta. Agora, nós vamos aqui, ó, trabalhar lateralmente nas duas carreiras que subimos. Então, eu venho, faço um meio ponto na lateral desse ponto. Venho na próxima carreira, um meio ponto na lateral do outro ponto. Onde nós unimos a carreira, eu também faço um meio ponto pra deixar aqui arredondado. Deixa eu pegar duas laçadinhas pra que ele não estique. Então, bem onde unimos, passo pelas duas laçadas e faço um meio ponto. Venho aqui na lateral da carreira, agora descendo, ó, pra encontrar ali a parte de baixo. Faço um meio ponto, como se eu fosse fazer um ponto alto, mas fecho todas as laçadas juntas. Depois, na próxima carreira, mais um meio ponto. E aqui nós já vamos fechar no primeiro pontinho que fizemos. Então, olha só, a gente já fica com a abertura do dedo. E fica bem acabadinha essa parte também. Bem, e agora é só arrematar os fiozinhos, se você quiser enfeitar, colocando uma florzinha, uma rosinha, fazendo um laço. Aí, fica mesmo ao seu critério. Mas, como a lã já é bem bacana, ela já vai deixar, assim, o acabamento bem legal. Olha só, aqui a abertura fica muito boa, um tamanho legal. Aqui em cima também, o punho ajustadinho. E a gente tem a nossa peça finalizada. Agora, é só fazer a outra pra ficar com um parzinho de luvas pronto. E a gente tem a nossa peça prontinha já para usar. Ou você que faz aí pra vender, também vender a sua peça. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto